Legrand apresenta Legrand apresenta Interruptor de luz Tomada comum Tomada de antena de TV com adaptador de cabo coaxial RJ11 Somadas ao design retro, o acabamento branco brilhante e a estrutura monobloco, Piaulig leve a uma linha residencial indicada para projetos simples de interesse social, agregando a qualidade e a segurança de Legrand, líder mundial neste segmento. Piaulig leve faz parte da oferta Legrand. Para conhecer os produtos de nossas outras linhas, fique ligado e acompanhe os próximos vídeos desta série. Legrand PowerU, inovação em série. Legrand.